Olá, você está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da Rede Mundo Maior de Televisão, com o programa Alma Querida. Antes mesmo de começarmos o programa, eu queria pedir um favor a todos vocês, façam um telefonema. De qualquer lugar do Brasil, o telefonema vai ser gratuito, 0800 12 18 38. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova e vai ficar sabendo como é que em se tornando sócio, você vai poder ajudar a Fundação Espírita André Luiz a levar adiante o seu projeto dessa TV, dessa rádio, que leva consciência, leva os ensinamentos da doutrina espírita a todos os cantos do nosso querido Brasil, e quiçá até no mundo através da internet. 0800 12 18 38. Mas não é só isso. Você vai ajudar também a cuidar de mais de 1.600 crianças necessitadas. São crianças especiais que são atendidas pela Fundação Espírita André Luiz. 0800 12 18 38, mais uma vez. No nosso programa de hoje, o nosso primeiro e-mail, o irmão nosso diz assim, quero entender as razões da dificuldade que tenho para falar. E no e-mail ele diz, né, que, caro doutor Adão Lunato, seu programa tem sido uma bênção para mim, e com certeza para centenas de pessoas. Peço sua inestimável ajuda para entender as razões da dificuldade que tenho para falar. Bem, eu já vou começar a pedir para você pensar um pouco, né, você diz, tenho dificuldade para falar. Todas as nossas dificuldades, meu querido amigo, são atrações que nós fazemos para um aprendizado. Qualquer dificuldade que venhamos a ter, significa como que uma oposição que nós criamos no mundo material, na nossa vida material, para o desenvolvimento da nossa contraparte espiritual. Como eu digo sempre nos programas, explico, né, que nós, na realidade, somos dois. Às vezes nós somos três, quatro, mas basicamente somos dois. Você é a imagem e semelhança de Deus, a primeira criação, do sexto dia. E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. E a segunda criação é a do Adão. E Deus criou o homem, do pó da terra o criou e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. Então Deus criou um homem em matéria, um homem de barro, tanto é que mais tarde, no outro versículo, vai dizer assim, tu és pó e em pó te tornarás. Então a sua parte pó, a minha parte pó, a nossa parte pó, é cheia de provas. Porque a nossa parte pó, é aonde se manifesta a consequência da semeadura. Que no dizer de Paulo de Tarso está dito assim, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que semeardes tu mesmo, haveréis de colher. Se semeares na carne, haveréis de colher corrupção. Se semeares no espírito, colhereis para a vida eterna. O que é semear na carne? É fazer alguma coisa motivado pela vida material. E esta coisa que você faça motivado pela vida material, vai comprometer o seu corpo físico, que é da ação. O seu corpo etérico, que é das energias, para a ação. O seu corpo emocional, que são das emoções. Ou seja, a sua motivação. E o seu corpo mental, que é o entendimento, que é da inteligência. Aí você pode dizer o seguinte, mas o senhor não vai falar de perispírito? No espiritismo a gente fala perispírito. Só que Kardec, quando ele codificou a doutrina, ele pôs, de um lado o espírito, que é o ser eterno. De outro lado a matéria, que é o ser transitório. Como nós falamos, a primeira criação ele põe é o espírito. A segunda criação é a matéria. Entre os dois, o espírito e a matéria, que é o seu corpo, ele coloca um elemento que é chamado de perispírito. Envolve o espírito e envolve a matéria. O espírito atua na matéria através do perispírito. Mas o perispírito é um conjunto de corpos com funções específicas. Não é só o que eu disse, físico, etérico, astral e mental. Isso é chamado, nas escolas espiritualistas, de corpos de expressão. Físico, etérico, astral e mental você tem que fazer em cada encarnação. Cada vez que nasce nós temos que fazer isso. E os corpos de evolução, que são do espírito, são chamados de corpo causal, ou mental superior. Búdico, ou do amor universal. E átmico, que é da vontade. Olha, o corpo da vontade, aí você faz a vontade de Deus. É muito diferente quando a gente fala em vontade, nós empregamos a palavra vontade, de uma maneira muito equívoca. Porque quando você fala vontade, falando de desejo. Estou com uma vontade de tomar um sorvete. Isso não é vontade, é desejo. Vontade é a capacidade de fazer o que é certo. Olha, por exemplo, se você é casado, e você começa a ser objeto da paquera de uma outra mulher, você pode ter o desejo de estar com outra mulher, mas deve ter a vontade de ficar com a sua esposa e de não fazer aquilo que você está sendo tentado a fazer. O desejo está muito relacionado com a matéria. E a vontade está relacionada com fazer aquilo que é correto. Vontade é a capacidade de fazer o que é certo. É a capacidade de fazer o que é certo e o que é correto. O que é adequado. O que é importante. O que é em sintonia com princípios superiores. E desejo é o impulso para satisfazer a parte material. O físico, o astral, que são as emoções, e o mental, que é essa parte nossa mental que está relacionada com as coisas do mundo. Então, quando nós fazemos alguma coisa com qualquer um dos nossos talentos ou dos nossos membros, veja o que o Paulo diz. Se semeares na carne, colhereis corrupção. Se você fala e você não obedece aquilo que o Cristo diz quando ele diz assim, seja o teu falar sim, se sim, não se não, o que passa disso é do maligno. Pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados, de nenhuma palavra frívola que disser que você se livrará das consequências no dia do juízo. Então, se você faz alguma coisa que contraria o evangelho, você incorpora nesses corpos uma negatividade. Por exemplo, se você costuma mentir, se usa a voz e a palavra para mentir, você pode criar dificuldades para falar. Se você usa a voz para agredir os outros, para xingar, para falar bobagem, para blasfemar, como se diz muito nas escrituras, você pode vir com uma deficiência no falar. Mas o nosso irmão diz assim, comecei a falar precocemente, segundo minha mãe, com sete meses e meio de idade, eu já falava as primeiras palavrinhas. Eu costumava falar normalmente, sem qualquer dificuldade. Mas por volta dos dez anos a situação mudou. E com a orientação de uma psicóloga e uma fonoaudióloga, descobrimos que eu tinha a língua um pouco presa. É que interessante, não é? Você tinha a língua presa e falava muito bem, começou até a falar muito cedo. Agora, veja que coisa interessante. Você disse por volta de dez anos. Isso que você está falando que aconteceu por volta de dez anos, devia ter acontecido por volta dos catorze. Mas acontece que hoje tudo é meio precoce. Até a intelectualização que devia começar depois do desenvolvimento primeiro do dupletérico, começa cedo. Tem crianças que estão sendo intelectualizadas com quatro, três, quatro anos de idade, quando na realidade essas crianças deviam começar a ser intelectualizadas só depois, desenvolver coisas intelectuais só depois dos sete anos. Numa pedagogia que é chamada de pedagogia Waldorf ou antroposófica, que leva em consideração o desenvolvimento espiritual das crianças, dos seres humanos, A intelectualização só começa depois dos sete anos. Até lá, para você, por exemplo, aprender o que é a letra A, não vai ser só um desenho neutro na lousa. A letra A, você vai fazer uma postura, como que ficando de pé, abrindo os braços e mostrando a letra A. A letra O é um sinal sobre a cabeça. Isso é feito dançando. Então é uma espécie de incorporação do alfabeto. Não é uma intelectualização. Uma coisa que você tem que imaginar sem ver. As crianças não têm ainda os equipamentos adequados para fazerem isso. Se fazem antes, elas estão desviando energias. É como se estivéssemos desviando energias que deviam ter uma função de compor determinados equipamentos para a nossa manifestação aqui no mundo físico. Essa energia é dirigida para o aprendizado de alguma coisa intelectual. Coisa que na realidade devia vir bem mais tarde. Depois dos sete anos, numa primeira aproximação. Dos quatorze, numa segunda aproximação. E só depois dos vinte e um anos é que começa realmente a se desenvolver o corpo mental. Então só depois dos vinte e um anos é que isso devia ser feito. Mas o que acontece? Você começou a falar muito cedo. Significa o quê? Que você já tem de outras vidas um desenvolvimento nessa área da fala. Quem é que pode dizer... Depois nós vamos ver o resto do e-mail, que eu não sei. Mas quem é que pode dizer que foi aplicada bem a capacidade de falar? Que você usou bem isso numa outra encarnação. Nas encarnações passadas. Isso que nós terminamos de falar se constitui numa grande bênção da pedagogia cósmica. De encarnação para encarnação nós vamos aprendendo. E as grandes maravilhas, as coisas maravilhosas, as grandes bênçãos são a reencarnação e a lei de causa e efeito. Aquilo que semear diz tu mesmo haveria de colher. Às vezes você não colhe nesta encarnação. E a outra bênção é a morte. Que absurdo, Adão. Você está falando que karma é bênção, morte é bênção. Lei de causa e efeito é bênção? Sim. E esse paralelismo entre a vida e a morte. A vida material e a vida espiritual. Não vou conseguir, já estou sabendo agora, pelo rumo que as coisas estão tomando, que eu não vou conseguir falar de todo o seu e-mail só nesta primeira parte do programa. É possível até que ele tome o programa inteiro. Parece que ele é longo. Mas, como dizia, lei de causa e efeito, reencarnação e a alternância entre vida material e vida espiritual são recursos da pedagogia cósmica para nos levar à perfeição. Aquele propósito e aquela meta que Jesus disse, Sendo perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito. Como é que nós chegamos lá? Através da lei de causa e efeito. Então você semeia. E quando você está mergulado na matéria, ou seja, quando está encarnado, semeia muitas vezes sem ter consciência do resultado da sua semeadura. Por quê? Porque nós estamos sintonizados com a vida. Quando Jesus diz assim, vigiai e orai sem cessar para não cair em tentação, é porque se você parou de rezar, parou de estar com o pensamento ligado na espiritualidade, você já está ligado na matéria. É tão evidente isto que nós temos que ter o propósito. Não é uma coisa espontânea você ser consciente da necessidade de rezar, de estar sintonizado com o alto, com o plano espiritual superior. Tem que ter propósito para fazer isso. As pessoas precisam ter propósito até para fazer o evangelho em casa. Aí, voltando ao seu e-mail, você disse que você começou a falar muito cedo e que teve facilidade, muita facilidade para falar cedo, mas que quando você completou 10 anos de idade, você começou a ter problemas. E a situação mudou muito quando você completou 10 anos de idade. Procurou a orientação de uma psicóloga, foi uma audióloga, e descobriu que você tinha a língua um pouco presa. Então, fez uma cirurgia para abrir aquela, para abrir essa questão da língua presa. E que era um problema na base da língua. Mas parece que não adiantou, não adiantou muito, porque aí você começou a gaguejar. Olha só. Passou a ter um desafio. Algumas pessoas diriam um problema. Eu gosto da palavra desafio. Porque o desafio mobiliza. Se você fala problema, você se paralisa. O desafio mobiliza. E qual o desafio que você teve? De começar a prestar atenção na sua fala. Normalmente, como eu estava dizendo, essa alternância de vida e de morte, quando você faz uma coisa errada aqui, nem toma conhecimento de que fez errado. Às vezes não tem conhecimento. Mas quando morre, nós passamos para o plano espiritual. E lá, nós vamos enfrentar uma conscientização. E quando enfrentamos essa conscientização, aí você fala, nossa, eu devia ter feito diferente. Aí você pode, até você mesmo, programar um obstáculo para a próxima encarnação. E o obstáculo que você teve, veja, desde cedo você falava muito bem. Então você fez um problema aos 10 anos. Os 10 anos, o que acontece? Para mim, aconteceu precocemente. Devia acontecer aos 14. Você começou a ter um problema com a fala. Por quê? Provavelmente você começou a entrar numa fase um pouco instintiva. E aí o seu falar iria te comprometer muito. Espiritualmente, você sabia. Então começou a se segurar. Por exemplo, sabe-se que um gago, uma pessoa que sofre de tartamudez, ou seja, gagueira, ela tem uma dificuldade de falar. Por quê? É como se ela estivesse aqui e está sempre tomando conta dela mesmo. Porque senão ela vai dizer assim, né? Eu estou muito contente de ter você aqui comigo. Quando na realidade ela queria dizer o seguinte, eu estou de saco cheio de você, eu queria que você se danasse e tal, etc. Então, ele fica se segurando para não pôr para fora tudo aquilo que gostaria de colocar. Que é a agressividade que ele traz, incrustada de outras encarnações. Então, o que aconteceu? De repente você entrou em contato com algum obstáculo espiritual. É como se você fosse conscientizado. Se eu continuar a falar tão bem como eu falo, eu vou começar a fazer besteira. Aí você começou a ter problemas, né? De gagueira, olha só, está falando de gagueira, né? E bloqueio da fala, principalmente para iniciar as palavras. E se eu precisava dizer algo importante, o problema se agravava. Se eu precisava dizer algo importante, o problema se agravava. E se agravava por quê? Eu precisava dizer algo importante. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Porque o que eu vou falar é importante. Aquela história de você se tornar o superfiscal de você mesmo. Para não cometer as bobagens que cometeu na vida anterior. Nossa, isso foi por toda a sua vida. E você disse que passou por sucessivos constrangimentos. E teve dificuldade na escola com leitura em voz alta. Olha só. E falar ao telefone é um problema. Uma forma que persiste até hoje. Aí você diz o seguinte, que a sua falha melhorou. Mas você não tem controle sobre ela. Olha só. A consciência que você tem. A minha fala melhorou, mas eu não tenho controle sobre ela. Então, o que você vai fazer para ter controle sobre a fala? Gaguejar. Aí você diz, alterno momentos de fluência normal com bloqueios que me causam perturbação e dor emocional. Perfeito dentro do que nós estamos dizendo. Isso significa que você tem mesmo um problema com a fala. E você precisa tomar cuidado para que a sua fala seja alguma coisa que esteja em sintonia com aquilo que Paulo de Tarso diz assim. Quando vocês se encontrarem, tudo aquilo que for digno de edificação, que for belo, que for bonito, que tiver profundidade, que for espiritual, sobre isto falai. E depois ele diz, não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Então, ele está pedindo para a gente falar aquilo que for positivo. Jesus diz, pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que disserde, você se livrará das consequências no dia do juízo. Veja só que sentença. Então, o que que acontece? Você tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque senão você sabe, eu vou falar bobagem. Aí, o que que acontece? Você diz que procurou ajuda em um centro espírita, se tornou passista e trabalhou por mais de dez anos em reuniões mediúnicas como doutrinador. Que coisa linda! Eu tenho certeza que quando você falava com os espíritos, você não gaguejava. Por quê? Porque você estava falando alguma coisa que era espiritual, tinha conteúdo. Então, você diz que hoje está afastado. Mas, quando cumpria essa atividade, não tinha nenhuma dificuldade de fala. Eu adivinhei, está vendo só? Você não tinha dificuldade de fala quando falava de quê? Quando falava de espiritualidade. Então, você precisa tomar consciência de que a sua dificuldade de falar deriva do fato de você não estar falando de espiritualidade. Se você falar de espiritualidade, você vai ficar muito sintonizado com uma coisa boa e tal, né? E aí você vai poder dar sequência ao seu discurso. Então, eu proporia que você fizesse um tratamento. Esse tratamento é você ir fazer um curso de oratória. Se você for de São Paulo, você pode ligar para o meu consultório, né? Que de vez em quando eu dou um curso. Só que eu não estou tendo tempo, já faz tempo que estão me pedindo. Eu dou curso para o pessoal mais da área espírita, né? Um final de semana é uma coisa muito compacta. Dois dias inteiros em que as pessoas ficam treinando falar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que treinar a falar de espiritualidade. Você tem que falar da doutrina espírita. Você tem que falar conteúdo espiritual. Nós vamos fazer um intervalo agora. E daqui a pouco eu vou voltar para continuar falando com você sobre essa questão da fala. E com todos os ouvintes, que é tão importante isso que Jesus disse, né? Você tem que tomar cuidado com o que fala. Todos nós temos que fazer isso. Vou fazer um intervalo e voltaremos daqui a pouco. E aí